A paz do Senhor! Sejam bem-vindos, bem-vindas ao nosso momento de leitura da Palavra de Deus deste dia 1º de março de 2022. Esse mês é lindo, esse mês é maravilhoso. Eu não sei se é porque dia 10 alguém faz aniversário, sabe? Então esse mês é muito lindo. Mas que benção! Nós vamos começar esse mês lendo a Palavra do Senhor. Hoje nós vamos ler Deuteronômio capítulo 12, 13 e 14. E a gente vai continuar aí nessas instruções que Moisés está dando para o povo. E lembrando a você que aqui na descrição do vídeo tem o link onde eu explico essa leitura, se você é novo aqui no canal, tem uma palavra de explicação de como nós estamos fazendo. Também tem o link lá do meu grupo, lá no Telegram, onde eu publico materiais que ajudam a entender melhor o texto bíblico. O que mais? Tem o meu WhatsApp, tem minhas redes sociais. E tem também um link aí embaixo para você se inscrever aqui no canal. Se inscreva, faça parte. Venha ler a Bíblia conosco, venha orar conosco, venha refletir na Palavra de Deus conosco. Tá bom? Então que Deus abençoe você nessa terça-feira e vamos à leitura da Palavra do Senhor. E eu peço ao Espírito Santo agora que Ele toque o seu coração por meio desta leitura. Estes são os decretos e estatutos que vocês devem ter cuidado de cumprir todos os dias em que viverem na terra que o Senhor, o Deus de seus antepassados, lhes dá para tomarem posse. Quando expulsarem as nações que vivem ali, destruam todos os lugares em que elas adoram seus deuses. No alto dos montes, nas colinas e debaixo de toda árvore verdejante. Derrubem os altares idólatras e despedacem as colunas sagradas. Queimem os postes de azerá e quebrem suas imagens esculpidas. Apaguem completamente o nome dos seus deuses. Não adorem o Senhor, seu Deus, da forma como esses povos pagãos adoram os deuses deles. Em vez disso, busquem o Senhor, seu Deus, no lugar que Ele escolher dentre todas as tribos para habitar e estabelecer seu nome. Ali vocês apresentarão os holocaustos, os sacrifícios, os dízimos, as ofertas sagradas, as ofertas para cumprir votos, as ofertas voluntárias e as ofertas da primeira cria do gado e dos rebanhos. Ali vocês e seus familiares comerão na presença do Senhor, o seu Deus, e se alegrarão com tudo o que realizarem, porque o Senhor, o seu Deus, os abençoou. Vocês mudarão sua forma de adorar. Hoje, cada um faz o que bem entende, pois ainda não chegaram ao lugar de descanso, a terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá como herança. Em breve, porém, vocês atravessarão o Rio Jordão e se estabelecerão na terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá. Quando ele lhes der descanso de todos os inimigos à sua volta, e vocês estiverem vivendo em segurança na terra, levem ao lugar que o Senhor, o seu Deus, escolher para habitação do seu nome, tudo o que eu lhes ordeno, os holocaustos, os sacrifícios, os dízimos, as ofertas sagradas e as ofertas para cumprir um voto que fizeram ao Senhor. Alegrem-se ali, na presença do Senhor, o seu Deus, com seus filhos e filhas e com seus servos e servas. Lembrem-se de incluir os levitas que vivem em suas cidades, pois eles não receberão porção alguma de terra como herança entre vocês. Tenham o cuidado de não sacrificar seus holocaustos, onde bem entenderem, mas apresentem-nos apenas no lugar que o Senhor escolher no território de uma das tribos. Ali vocês oferecerão seus holocaustos e farão tudo que eu lhes ordenei. Contudo, vocês poderão abater animais e comer a carne em qualquer cidade, para cidade sempre que desejarem, como a vontade aos animais com os quais o Senhor, o seu Deus, os abençoar. Qualquer pessoa poderá comer, esteja ela ceremonialmente pura ou impura, assim como qualquer um pode comer carne de gazela ou de veado. Não comam, porém, o sangue, derrâmen-o no chão como se fosse água. Não comam em suas cidades o dízimo dos cereais, do vinho novo, do azeite, nem da oferta da primeira cria do gado e dos rebanhos, nem oferta alguma para cumprir votos, nem as ofertas voluntárias, nem as ofertas sagradas. Comam essas ofertas na presença do Senhor, o seu Deus, no lugar que ele escolher. Comam com seus filhos e filhas, com seus servos e servas e com os levitas que vivem nas cidades. Alegrem-se na presença do Senhor, o seu Deus, em tudo o que fizerem. E tenham muito cuidado para não deixar de fora os levitas enquanto vocês viverem em sua terra. Quando o Senhor, o seu Deus, expandir seu território, como lhes prometeu, e vocês desejarem comer carne, poderão comer à vontade. Se o lugar que o Senhor, o seu Deus, escolher para estabelecer o seu nome, ficar distante de onde moram, Vocês poderão abater qualquer um dos animais que o Senhor lhes deu, do gado ou dos rebanhos, de ovelhas, e comer carne em suas próprias cidades, conforme lhes ordenei. Qualquer pessoa poderá comê-lo, esteja cerimonialmente puro ou impura, assim como qualquer um pode comer a carne de gazelo deviavo. Mas nunca comam o sangue, pois o sangue é a própria vida, e vocês não podem comer carne com o sangue que lhe dá vida. Não comam o sangue, derrâmen-no no chão como se fosse água. Não comam o sangue, para que tudo vá bem com vocês e com seus filhos, pois farão o que é certo aos olhos do Senhor. Levem ao lugar que o Senhor escolher as ofertas sagradas e as ofertas apresentadas, para cumprir um voto. Apresentem a carne e o sangue dos holocaustos no altar do Senhor, o seu Deus. O sangue dos outros sacrifícios será derramado no altar do Senhor, o seu Deus. Mas vocês poderão comer a carne. Tenham cuidado de obedecer todas estas instruções que lhes dou, para que tudo vá bem com vocês e com seus descendentes. Quando o Senhor, seu Deus, for adiante de vocês e destruir as nações, e vocês as expulsarem e se estabelecerem na terra delas, não caiam na armadilha de seguir os costumes das nações e adorar seus deuses. Não fiquem curiosos a respeito de seus deuses. Nem pergunte, como estas nações adoram seus deuses? Queremos seguir o exemplo deles. Não, não adorem o Senhor, o seu Deus, da forma como outras nações adoram os deuses delas, pois realizam para eles todo tipo de atos detestáveis que o Senhor odeia. Chegam até queimar seus filhos e filhas como sacrifício a seus deuses. Portanto, tenham cuidado de cumprir todas as ordens que lhes dou. Não acrescentem nem tirem coisa alguma. Capítulo 13 Advertência acerca da idolatria Surgirão entre vocês profetas ou pessoas que têm sonhos sobre o futuro, e eles prometerão sinais ou milagres. Se os sinais ou milagres preditos acontecerem, e essas pessoas disserem, venham, vamos adorar outros deuses, deuses que até então vocês não conheciam, Não deem ouvidos nas palavras deles. É um teste do Senhor, seu Deus, para ver se vocês o amam de todo o seu coração e de toda a sua alma. Sigam somente o Senhor, o seu Deus, e temam a Ele. Somente a Ele temam. Obedeçam seus mandamentos, ouçam sua voz, sirvam-no e apeguem-se a Ele. Os falsos profetas e sonhadores que tentarem desviá-los devem ser executados, pois incentivaram rebelião contra o Senhor, o seu Deus, que os libertou da escravidão e os tirou da terra do Egito. Só um parêntese aqui, gente. É engraçado, né? Toda vez que Deus chama a atenção do povo, Ele relembra. O Senhor que os libertou da escravidão e os tirou da terra do Egito. Deus está sempre lembrando. A grande bênção que Ele fez para esse povo, né? E que Ele é um Deus único. Uma vez que eles tentaram, versículo 6, uma vez que eles tentaram desviá-los do caminho que o Senhor, o seu Deus, ordenou, que seguissem, vocês terão de executá-los. Desse modo, vocês eliminarão o mal do seu meio. Se alguém o instigar secretamente, seja seu irmão, seu filho ou filha, sua esposa, querida ou seu amigo mais chegado, e disseram, vamos adorar outros deuses. Deuses que nem você, nem seus antepassados conheceram. Deus dos povos vizinhos, ou de povos dos confins da terra, não ceda, nem dê ouvidos. Não tenha pena dele. Nem o poupe, nem o proteja. Execute-o. Dê o primeiro golpe, e em seguida todo o povo participará da execução. Apedrejem os culpados até a morte, pois eles tentaram afastá-los do Senhor, seu Deus, que os libertou da terra do Egito, do lugar da escravidão. Então, todo Israel ouvirá e temerá, e ninguém voltará a agir tão perversamente no meio de vocês. Quando começarem a viver nas cidades que o Senhor, o seu Deus, lhes dá, e ouvirem dizer que homens perversos fizeram os habitantes da cidade se desviarem, dizendo, venham, vamos adorar outros deuses, deuses que até então vocês não conheciam. Examinem os fatos com cuidado. Se descobrirem que a informação for verdadeira, e esse ato detestável foi mesmo cometido entre vocês, ataquem a cidade e matem a espada todos os habitantes e todos os animais, destruindo-os completamente. Amontõem os despojos no meio da praça pública e queime toda a cidade como oferta ao Senhor, o seu Deus. A cidade permanecerá em ruína para sempre, jamais será reconstruída. Não guardem coisa alguma do despojo que foi separado para a destruição. Então o Senhor afastará a sua ira a dente e os tratará com misericórdia. Terá compaixão de vocês e os transformará numa nação numerosa, como prometeu sob juramento a seus antepassados. O Senhor, o seu Deus, será misericordioso se vocês ouvirem sua voz e obedecerem todos os seus mandamentos que hoje lhes dou, para que façam o que é certo aos olhos do Senhor. Capítulo 14, último desse dia. Animais cerimonialmente impuros e também puros. Uma vez que vocês são filhos do Senhor, seu Deus, não se cortem nem raspe o cabelo acima da testa em sinal de luto. Vocês são um povo consagrado ao Senhor, o seu Deus. Ele os escolheu dentre todas as nações da terra para serem sua propriedade especial. Não comam animais detestáveis, serimonialmente impuros. São estes os animais que vocês podem comer. O boi, a ovelha, o bode, o veado, a gazela, a corça, a cabra selvagem, o íbex, nossa, eu não conheço não, o antílope e a ovelha montês. Vocês podem comer qualquer animal que tenha os cascos divididos em duas partes e que rumine. Mas se o animal não apresentar essas duas características, não pode ser comido. Não comam, portanto, o camelo, nem a lebre, nem o coelho silvestre. Eles ruminam, mas não têm cascos divididos, de modo que são impuros para vocês. Não comam carne desses animais, nem toquem em seus cadáveres. Todos os animais que vivem nas águas, vocês podem comer qualquer um que tenha barbatana e escama. Não comam, porém, animais que vivem nas águas, mas não têm barbatanas e escamas. Eles são impuros para vocês. Vocês podem comer qualquer criatura voadora que seja cerimonialmente pura. Essas são as criaturas voadoras que vocês não podem comer. O abutre-folveiro, o abutre-barbudo, o abutre-fusco, o milhafre, o falcão e todas as espécies de condores. Todas as espécies de corvos, a coruja de chifres, a coruja do campo, a gaivota, todas as espécies de gaviões, o mocho galego, o corujão, a coruja das torres, a coruja do deserto, o abutre do Egito, o cormorão, a cegonha, todas as espécies de garças, a polpa e o morcego. Todos os insetos alados que rastejam pelo chão são impuros para vocês, de modo que não podem comê-los. Contudo, podem comer qualquer criatura voadora que seja cerimonialmente pura. Por exemplo, quando está falando aqui desses bichinhos voadores, insetos, João Batista comia gafanhoto. Não sei se é bom, porque eu nunca comi, não. Versículo 21. Não coma um animal algum que tenha morrido de causas naturais. Podem dá-los a um estrangeiro que vive em sua cidade, ou vendê-lo a outros estrangeiros. Vós mesmos, porém, não o comerão. Pois são um povo consagrado ao Senhor, o seu Deus. Não cozinhe o cabrito no leite da mãe dele. Entrega dos dízimos, capítulo, versículo 22. Separem o dízimo de suas colheitas, décimo de toda a sua safra anual. Levem o dízimo ao lugar que o Senhor, o seu Deus, escolher para estabelecer seu nome, e comam o dízimo ali, na presença do Senhor. Isso se aplica aos dízimos de cereais, do vinho novo, do azeite, dos machos, das primeiras crias, do gado e dos rebanhos. Com isso, aprenderão sempre a temer o Senhor, o seu Deus. Se o Senhor, o seu Deus, os abençoar com uma boa colheita, mas o lugar que ele escolher para a habitação do seu nome for distante demais para vocês levarem o dízimo, vendam-a dessa má parte de suas colheitas e rebanhos e coloquem o dinheiro numa bolsa e levem no lugar que o Senhor, o seu Deus, escolheu. Quando chegarem, usem o dinheiro para comprar o tipo de alimento que desejarem, pois ovelhas, vinho ou qualquer outra bebida fermentada, então, na presença do Senhor, o seu Deus, comam e alegrem-se com toda a sua família. E não se esqueçam de cuidar dos levitas de sua cidade, pois eles não receberam porção alguma de terra como herança entre vocês. Ao final de cada três anos, levem todo o dízimo da colheita daquele ano à cidade próxima e armazenem-no ali. Entregue o dízimo aos levitas que não receberam porção alguma de terra como herança entre vocês e também aos estrangeiros que vivem entre vocês e aos órfãos e às viúvas de suas cidades para que eles comam até se saciarem. Então, o Senhor, o seu Deus, os abençoará em todo o seu trabalho. Assim seja. Amém. Louvado seja o nosso Deus. Que Deus te abençoe. Que seja um dia maravilhoso para você. E que seja uma bênção em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus te abençoe. Fique na paz. E até amanhã.